O primeiro, por exemplo, que tem influenciado muito a sua alma se chama ativismo LGBT. Antes de falar a respeito disso, eu tive uma experiência aqui em Campinas, inclusive, onde eu fui falar num evento conservador, e eu falei, porque os homossexuais, eu falei, opa, homossexuais não. Os ativistas LGBT buscam isso, isso e isso. É muito bom a gente fazer essa diferenciação, tá? Porque o homossexual, ele busca uma aceitação. O ativista LGBT busca uma imposição. Ou você concorda comigo, ou senão você é um homofóbico. E depois que eu terminei de dar essa palestra, uma homossexual veio até mim, em pranto, chorando, falou, Nicolas, você não tem ideia do que você fez por mim e pelas pessoas. Porque eu sou uma pessoa que apoia o presidente Bolsonaro, e mesmo dentro do meio da comunidade LGBT, eu sou deixada de lado, porque eu tenho uma posição diferente da deles. Eu não concordo do que eles fazem. E aí ela me abraçou e falou, obrigado de verdade. Porque eu vejo o Cristo em você, eu vejo o amor, eu tenho sua dificuldade, mas me coloquei à disposição dela, sabe? Falei, ó, me coloca à disposição para orar por você, para tirar suas dúvidas, para, sabe, Deus tem um plano perfeito para você. O que isso quer dizer? Nós temos que chegar com as pessoas como Cristo chegou, com a graça e com a verdade, amém? Chegue primeiro com a graça com essa pessoa, mas nunca deixe de dizer a verdade. Porque a verdade, ela tem um atributo, que está em João, que é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas das vezes você está com tanto medo de perder seu amigo, colega, parente, que é homossexual, que você não fala mais a verdade para ele. Sabe o que você está fazendo? Impedindo com que ele seja liberto. Porque a verdade liberta. Aí você fala, não, mas se eu falar isso, ele vai me sentir um pouco intolerante. Irmãos, a verdade, ela é confrontadora. O evangelho por si só, ele é confrontador. A Bíblia diz o que? Olha, você, por exemplo, no momento da ceia, você deve olhar para você, fazer um autoexame, e se você tomar de forma indigna, você vai ser culpado de forma indigna. Ou seja, o evangelho diz respeito a você olhar para dentro de você. O que está acontecendo hoje? Como as pessoas não alimentam a sua alma, elas não conseguem mais explicar a sexualidade de forma com que as pessoas entendam sobre isso. Sabe o que isso quer dizer? De que o mundo, ele entende a sexualidade de forma diferente da gente. E está tudo bem. Loucura se eles entendessem da mesma forma que nós. Só que existem pessoas com finalidades, propósitos, que é para poder distorcer aquilo que Deus criou de mais magnífico, que é você. Sabe por quê? Porque nós somos a única criação, imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que o diabo, ele vai querer te atacar também nisso. Talvez isso não seja algo que aflora em você, você tem dificuldade. Mas existem muitas pessoas que podem ocorrer isso. E quando você olha e fala assim, poxa, eu não vou estudar sobre isso. Você não está sacrificando. Porque sacrifício diz respeito ao outro. De você falar assim, opa, peraí, eu vou estudar sobre sexualidade aqui, para quando uma pessoa chegar perto de mim, eu vou ter condições de explicar isso para ela. Por quê? Porque se eu não explicar, não vai ficar vazio. Outra pessoa vai falar. E aí pode chegar uma pessoa e falar assim, olha, não. A Bíblia, ela condena a homossexualidade, mas não é bem assim. Inclusive Davi, né, com o Jonatas, inclusive talvez eles até eram ali homossexuais. Paulo, talvez o espinho da carne dele, seja isso inclusive. Então assim, não é algo que te afasta da vontade de Deus. Só que a gente precisa deixar as coisas claras. Porque enquanto isso, o diabo vai enganando as pessoas na sexualidade. algo que é tão precioso. Você tem noção que foi Deus que criou o sexo, irmãos? Não foi o capeta. Foi Deus. E você acha que o diabo ia deixar algo tão precioso para nós, que inclusive gera uma vida. O sexo, a finalidade dele, primordial, única, não é simplesmente te dar prazer. O prazer é um bônus, é um... É uma... É o acessório. O principal é você ter condição de gerar uma vida. Olha que loucura. E aí sabe o que que acontece? Pessoas querem destruir isso. Eu não tô falando dos homossexuais. Tô falando dos ativistas LGBTs. Só pra dar um exemplo pra vocês. Eu tomei um processo criminal por transfobia, porque no dia das mulheres eu parabenizei as mulheres. Eu posso ser preso. Vocês tão rindo que nem vocês, né? Tá bom. Ô, eu sei que tá aqui. Inclusive, pra quem não sabe, o JP Maia, ele fala muito sobre sexualidade. O JP tá aqui. Levanta aí, JP, rapidão. Levanta aí. Uma salva de palmas pra esse menino. Porque ele tem feito a diferença de verdade. Obrigado, meu irmão. Ele fala sobre sexualidade, inclusive rouba algumas coisas dele. A gente vai fazendo isso, né? A gente tem que aprender com as pessoas que são grandes. E aí o que acontece? Eu não vou mais falar eu por mim só, né? Porque vocês tão vendo o que que tá acontecendo no dia a dia. A imposição deles, né? Inclusive, tô tomando mais um processo. Irmãos, é tanto processo que eu nem sei mais. Mas o Ministério Público, né? Através de duas vereadoras do PSOL, acabou me... Entrando ali numa ação no Ministério Público, porque eu denunciei que um homem tava dentro do banheiro da minha irmã, né? Talvez você pode ter parado. Talvez. Você pode ter parado e pensado. Tá criando casos demais, não? Não é pra like, não? Não é pra compartilhar. Eleições tá aí. Eu tenho certeza que esse menino fez isso pra poder ganhar curtida, ganhar seguidor. Irmãos, fala uma coisa. Eu posso perder minha conta amanhã. Eu posso... Eu queria um dia ter um culto offline. Sem transmissão, sem celular, sem nada. Sabe por quê? Pra te mostrar que a indignação que a gente tem que ter, ela tem que ser muito mais do que pública. Tem que ser num momento privado. Eu já era assim na época da minha escola, da minha faculdade. Você não tá entendendo. Então, quando eu olhei aquilo, a minha irmã veio até mim, eu fiquei indignado. Sabe por quê? Porque eu sei a brecha que isso pode abrir, não somente pra minha irmã, Horas, mas pra sua irmã, mas pra sua filha e pra nossa igreja. Daqui a pouco vai entrar ali um trans ali e fazer o quê? Quero entrar dentro do banheiro de uma mulher. O que vai acontecer? A igreja vai falar, não, pô, vai no banheiro seu. Uma questão anatômica, não é uma questão de gênero. Transfobia. Sabe o que vai acontecer? Se nós somos transfóbicos porque nós consideramos a homossexualidade pecado, então isso aqui também é transfóbico. Isso aqui não pode existir mais, não. Se você é uma pessoa que impede uma pessoa que tem um órgão sexual masculino a entrar dentro do banheiro feminino, você é transfóbico, então a igreja também é transfóbica. E aí? Nós vamos esperar bater na porta da nossa igreja? Porque isso vai acontecer. Obrigado. Obrigado.